E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, se inscreve aí pra você receber todos os vídeos novos aqui, beleza? Deixa um like aí nesse vídeo e ativa o sininho pra você receber as notificações. Galera, tô aqui com o CF e hoje a gente vai jogar um Bad Wars, que aí CF tá pronto pra perder. E eu queria falar que essa intro tá sendo gravada depois e liguei um mentiroso aí. Olha o cara de Iron Go, olha aqui mano, tô me sentindo no Factions. Galera, se você quiser jogar Factions, entra aí, o IP tá na descrição, battlefactions.com. Se você quiser jogar minigames, Skywars, Bad Wars, The Pit, entra aí no skyminigames.com e é isso aí. Tá rodando promoção de VIPs lá no Factions, então se você quiser começar aí já avançado, entra lá, vê o último vídeo de Factions, é isso. Deixa um like e vamos pro vídeo de Bad Wars. Mapinha da cidade? Esse mapa aqui, a treta é insana, hein? Eu joguei com o Deco. Segredo. Ai, que delícia. Eu vou chutar que você é rosa, pra variar. Tá maluco, pô. Vamos tentar adivinhar então a cor um do outro, basicamente aí, pelo uma, sei lá, dá uma dica. Uma fruta que pareça a sua cor. Pode ser? Eu falo uma, vou tentar pensar o que não dá muito na cara. Tá. Abacano. Eu ia falar abacate. Então você é o verde escuro, filhote. Ei, você é o claro? Eu sou o verde claro, você é o verde escuro. Beleza, filhote. Já tô sabendo. Nossa, eu tô pensando em arriscar um pulo aqui, hein? Ai, deu certo. Nossa, o cara vai matar, mano. Vai não, Pedrinho. Mata eu não. Mata o papai não. Beleza. Libera a cama. Ô, louco, filhote. Mas... Primeira eliminação. O cara tá bruto, o cara tá bruto. Entendeu como é que é o negócio. Beleza. Preciso de bloco. Como é que você tá aí, filhote? Ah, tô trabalhando, né? Beleza. Galera, como a gente não adicionou ainda o modo de duplas aí do Bad Wars, a gente tá jogando aqui solo mesmo, então a gente não vai fazer time, CF. Tem que se matar. Beleza. Vamos se evitar, né? Tipo assim. Tá entendendo? Ih, olha o cara aqui já. Mano, o maluco rosa veio aqui na minha ilha. Mordi minha língua. Ai, cara já tá... Ai, tô com fome, mano. Vou falar bem a verdade. Fome na vida real? É, mano. É de um pig. Mano, deixa eu pensar numa comida boa, assim, velho. Que dá vontade, tipo, que dá... Vontade de comer. Água na boca. Mano, uma costelinha da Outback. Nossa. Eu ia falar aquela pizza de... Bacon com milho. Do Dominus, nossa. Credo, bacon com milho. Cream cheese, tá ligado? Ô, louco, mano. Mano, aquela cena de peperoni do Pizza Hut aí sim. Peperoni também. Aí você representou. Mano, vou pegar o item mais OP desse jogo, que é a bola de fogo. Bola de fogo. Bola de fogo é basicamente o melhor item, mano. Não tem item melhor. Mano, vou me lotar de... Nossa, vou pegar o quê? Armadura. Onde você tá, filhote? Vamos ver se eu te acho. Vou te evitar. Vou te evitar. Vou ver se eu não te mato. Calma aí, que eu ia pegar armadura. Ô, como se é uma verde escuro... A gente tem que ter uma batalha final entre... Escolhe uma fruta, vai. Você queria ser abacate? Não, eu queria ser... Escolhe uma fruta mais, assim... Hétero. Hétero? Eu ia falar uma fruta mais gostosa. Mas enfim, né? Pode ser hétero. Uma fruta mais hétera, no caso. Porque uma fruta é hétera? Entendeu? Fruta é hétera? Escolhe uma fruta, filhote. Mano, o cara tá batendo a TNT aqui. Escolhe uma fruta que a galera vai comentar uma hashtag com a sua fruta. E a hashtag que tiver mais comentário vai ganhar. Escolhe a sua fruta, filhote. O cara me matou de novo, filhote. Eu matei um cara aqui. O cara derrubou minha cama, filhote. Nossa, mano. Eu fiz merda. Essa bola de fogo tá me dando dano em mim mesmo, mano. Nossa, eu tenho 15 esmeraldas, velho. Eu vou morrer, filhote. Filhote, a minha fruta... Tô na vala. A minha fruta vai ser o kiwi, filhote. Hashtag kiwi, galera. Vocês acham que eu vou ganhar essa partida. Hashtag kiwi. Tá maluco. Qual que é a sua fruta, filhote? Ah, deixa eu pensar numa fruta bem gostosa. Bergamota. Bergamota? Galera, não sabe nem escrever isso. Galera, hashtag bergamota. Vocês querem ir? Que CF ganhe essa partida. Eu quero encontrar você logo, filhote. Mas eu já tô sem cama. Quero te encontrar. Mas você morreu já ou você tá sobrevivendo? Tô sobrevivendo aqui. Tá bom. Eu tô com medo aqui do cara tentar me matar, velho. Os caras tão ousados, velho. Tô com medo aqui. Eu vou matar ele, mano. Tô nem vendo. Vai lá. Você, você... O que eu faço com você, Tantulas? Tantulas, cara. Isso aqui tá sendo complicado. O cara do time branco. Você viu a ilha branca aí? Ilha branca... Eu vou deixar ele ali e vou matar ele, mano. Eu sou um kiwizão esperto. Cadê? Nossa, mano. Tô de batalha. Esse cara da ilha branca, eu nem sei se ele tem cama. Falar bem a verdade. Ele tem ainda, mano. Meu Deus. O que é isso, velho? Ah, o cara fez uma torre e me matou. Mano, não é Bad Wars. Pra mim é Bad Prince. Morri. Eu mais tiro o print do que mato. Ah, eu morri porque o cara roubou. Você perdeu. Ô, louco, mano. O cara me traiu aqui, mano. Ah, não. Ô, louco. Agora o cara me deixou bravo, velho. Julia Gamer. É. Foi a Julia Gamer, mano. Ah, não, Julia. Ô, louco. Eu ia tirar o print. Nossa, eu fiquei rico agora, moleque. Caraca, mano. Tô rico. Vai que eu tô te servando aqui. Você é doido. Tô me sentindo no Factions. Ganhei tudo que eu precisava. Vamos apelar, mano. Vamos apelar. Só de TNT, velho. Nossa. Acabou, mano. Acabou. O que eu faço? Você já morreu? Eu já, né? Isso é uma decepção, Seth. Ah, velho. Isso é uma decepção pro mundo do Minecraft. Eu vou ter que ganhar essa partida, te ensinar. Na próxima partida, vou ter que te dar um tapa. Ai, filhote. Vou comprar Ender, mano. Vou comprar Ender. Cara, me foca, né, velho. Tem que ser de feito. Tô sem Optify, não tô vendo nada. Ah, os caras se focam. Não me focaram, não. Na armadinha. Nossa, o cara tá de diamante ali, hein. Calma lá. Ai, ai, ai. Beleza. Ai, tô sem bloco, mano. Caramba, mano. Não acredito que eu fiz isso. Você tá onde, cara? Aqui, né? Ele é branco. É só ter cavado aqui, mano. Ah, o cara já era, mano. Ele já aceitou a derrota dele. Tô tirando o print enquanto você derrota. Falou. Vai, vai. Tira aquela print. Tira aquela print esperta. O cara tava com fudida. Esse cara tava pronto pra... Olha isso. O cara não morre, mano. Meu Deus. Esse cara tava pronto pra ganhar, velho. Vou pegar o... Ovo. Onde que eu vou? Me guia. Deixa eu ver aqui. Hum, sobe a ponte. Sobe a ponte. Vamos fazer o desafio do monitor desligado. Meu, aí. Água. Só tem mais dois. Água e roxo. É, pra esquer... Não, pera. Pra esquerda tá o roxo, eu acho, né? É, o roxo tá pra esquerda. Ele tá na... O aqua tá pra direita ali. O roxo foi o que me matou. Mata esse... Mano, a cama dele tá suave, Luguin. Roxinho ali? É, do roxinho. Pode ir, pode ir. Beleza, beleza. Pera aí que eu tenho uma arma secreta aqui, ó. Eu não sei onde ele tá, velho. Sem maldade. Ah lá, ó. Fala de fogo. Já era, meu filho. Calma aí. Ah, o cara tá buildando de novo, mano. Ó, louco. Aí não, não pode. Tem que ensinar uma lição pra ele. Calma aí que eu não quero desfazer minha... Ô, louco, mano. Essa... Eu falo que esse bagulho tá bugado. Ah lá. Nossa senhora. Eita, brilha. Calma aí que eu vou fazer aqui a ponte. Mano, esse cara é chato, né, mano? Ele é chato. Foi o que me matou, velho. O negócio é matar ele primeiro. Mano, só que cuidado, hein. Na hora que você pular ele vai... Relaxa, relaxa. Ele já tá esperto, olha. Ele já tá esperto. Ele acha... Nossa, eu nem vi. Mano, eu falei, velho. Ele se matou. Ah, entendi. Ele se matou pra eu matar. Foi esperto, foi esperto. Não, beleza. Créditos pra ele. Só que ele... Ele não é ruim, mano. Ele foi eliminado. No caso. Você percebeu isso? Ele foi... Ou não, foi... Ah, não. Ele não foi eliminado não, velho. Quem eliminou? A Julia se matou, mano. A Julia se matou sozinha, mano. Mano, só tá você e ele então, filhote. Protege essa merda aí. Não, mano. Raiz. Não precisa de proteção não, mano. Não precisa de nada. Só dar a espada na mão. O Optifine é desligado pra ficar com lag ainda no Minecraft. Louco. Tá com o Optifine aí, filhote? Tô com o Optifine. Bobeei, hein, mano. Fiquei sem. Não tenho o Optifine? Não, eu tenho, só que eu... Estartei sem. Isso é uma gostosinha. Podia estar gostoso com FPS em dobro. Não, tô aqui nessa merda. Quantos FPS tá aí? Cadê a cama desse desgraçado? É ali de onde você tá vindo, louco. Nossa, mano. Esse cara é esperto, velho. Esse cara eu vou ter que lidar com ele aí de uma maneira crítica. Ah lá, ele é espertão, mano. Eu vou por cima da ponte aqui. Ele tá esperto, hein, louco. Não, ele não vai ser mais rápido que eu. Ele vai na minha cama, será? Ele se matou. Corre, corre, corre. Boa, bela cal. Ele se matou no Void? É, é, é. Beleza, beleza. É ali? Não, calma. É aqui. Ah, já. Pera, relaxa. Eu mato ele de buenas. Tá fraco. Sem Prince pra você hoje. Ah, ele se entregou. Entregou. Entregou-se. Quer ver? Só pra te ensinar aí como é que faz pra ganhar. Agora, vamos... Nossa, eu vou morrer ainda, hein. Ô, louco, mano. Mas, se eu morrer, é atiração, né? Ah, não. Ô, louco. Ah, louco. Meu Deus, quanto de vida ele ficou? Dois. Eu dei a calcinha, eu morri e morri, mano. Morreu. Pera aí, se eu acertar uma flecha daqui, mano... Você não vai acertar nunca, louco. Onde que tá a ilha desse maluco? Caraca, mano. Foda que agora ele pode me matar. Foda que tá me matar. É lá, ó. Vai aqui, né? É lá. Imagina. Nossa, mano. Eu ia chorar. Se eu ia escopar de fire, pelo menos. Mano, ele não deve tá na ilha dele. Ele deve tá ficando forte. Ouvindo pra cima de mim, né? Achei ele aí na bússola. Ele tá... Pera aí. Não tá indo. Ele tá na ilha dele ainda, louco. Ah, sério? Sim. Ele tá armado, hein. Tá armado? Tem os dentes? Tem os dentes. Ele comeu uma soja dourada? Na minha ilha agora, na ousadia. Olha ele na minha ilha aqui, Luguinho. No verde escuro? Na sua reta, na sua reta. É. Ah, tô vendo, tô vendo. Pera aí, se eu me esconder... Ele nem te viu, velho. Dá uma flechada nele. Calma, não. Agora ele não vai morrer. Vai sim. Ele tá bem na beira linha. Ah, ele tá na hora certa. Nem na hora, velho. Relaxa, relaxa. Ele tá numa posição ali ruim. Foda que ele se fez uma proteçãozinha por ele mesmo. Só não posso morrer aqui nessa droga. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Hum, caiu, hein. Tá na vala, hein. Nossa. Nossa, mano. Tomei muito dano de queda. Ô, louco. Morreu. Ele morreu? Morreu. Como que ele morreu? Caiu. GG. Derrubiu o cara na voz. Se morreu pra ele ainda, o cara era bom. Meu Deus, o cara era bom. O cara era bom. Galera, o CF se perdeu ali na mavuca. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Dá um likezão aí. E também ativa o sininho pra você receber aí todas as notificações. Vem aqui jogar no servidor de minigames, no servidor de Factors. O que é isso aí, velho, que você tá montando aqui? É um mini villager. Meu Deus. Então é nóis, galera. Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela. E até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto, CF. Falou. Tchau. Tchau.